Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo para o canal aí galera Ruxando o Snipe no Black Ops 3 Desculpa aí pela falta dos vídeos que teve aí mano, foi 3 dias, 2º, 3º e 4º que é hoje né mano Mas é porque eu tinha queimado o cabo do monitor meu mano Aí eu não tinha como eu vou mexer e editar meus vídeos né Aí não tinha nem como gravar né, porque eu gravo pelo PC né, então não tinha nem como gravar Ah mas agora eu tô gravando essa partidinha rápido aqui só para mim trazer uma gameplay para vocês aí Showzinho aí, vamos ver se não consegue pegar alguns kills top aqui né, topzera aqui Isso aí tá muito rápido mano, é louco tipo Ah mano, tinha outro atrás mano, puta que pariu né Aí é foda, eu não peguei, ô caralho mano, como é que eu não matei aquele lixo Peguei só os outros dois ali, os dois campers ali mano Tem um cara aqui, nossa Ah, peguei Vamos ver se não é perto dos caras no resping aqui né mano Nossa, caralho mano, filho da puta Não mano, que lixo velho Era um tribe kill mano Puta, era um colátero velho Os três caras arrombados ali velho Ai que merda, ai que merda mano, não corre Ah, não quero mais de bomba, quase que não vi de bomba Nossa senhora mano, quase que eu pego aqueles dois viados ali velho Ai Ah, parceiro viado mano, não parceiro nem moscando mano Não deve ficar no meio do bolo ali agora O parceiro tá camperando sim, o respawn só vai do lado de lá Nossa mano, vou ter matado esses caras aí tá mano, agora eu vacilei tá Depois de que eles tiram ali, bosta que eu dei ali, que eles tiram ruim velho É louco Nossa, tinha mais um campeão aqui dentro aqui hein Ah, caralho de life mano, que viadão Desse jeito como é que eu mato o cara ali mano Nossa, matou Puta que pariu mano Ah mano, que cacete velho, o cara matou eu mano Ah, do lado de lado, do lado, do lado de lado Que que isso Quero ver se como ia matar eu Essa merda Ah mano, se mira certinho, não mata Que caralho Que caralho Merdeu Blackjack queimado No chão Prophet morto em ação Nossa velho, eu peguei o skill top ali mano Agora foi Agora foi, lindo, lindo mano Cadê os caras hein Nossa, o cara pegou pelas costas mano, que lixo Nossa, pensei que eu caia lá pra baixo Nossa, pensei que eu caia lá pra baixo Ah, acabou Novas missões em breve Alguém ficou feliz com aquilo? Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí Então deixa o seu like aí, beleza? Esquerra no canal aí E até o próximo vídeo de Black Ops 3 Valeu E é nóis Tchau 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 Tchau